Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan, e hoje não é um vídeo duel links, na verdade isso aqui é um vídeo extra, tá? Estamos jogando mais uma vez Runeterra, cara, e eu acabei de pegar ouro, mano, tava subindo na ranqueada, joguei um pouquinho em live, na live a gente quase pegou E eu tenho aproveitado o começo dos meus vídeos pra jogar um pouquinho e finalmente conseguir pegar ouro no Runeterra Vou mostrar pra vocês o deck, mas antes vocês vão ver o duelo aí que eu gravei, eu sabia que era o duelo que eu queria pegar ouro, então eu botei pra gravar e peguei o ouro, cara, e foi bem legal Foi um ótimo duelo, cara, e eu também quero fazer um convite pra você, você tá gostando dos vídeos de Runeterra? Então eu tenho um desafio pra você, cara, chama um amigo pra ver esse vídeo É, manda esse vídeo pra um amigo e fala, cara, tá jogando Runeterra e tal, o jogo ainda vai lançar em português, o jogo ainda tá em beta ainda, mas eu tô querendo aprender É um jogo de cartas excelente, a mecânica dele é bem da hora, lembra? A Earthstone, é claro, né? Mas ainda assim é um excelente jogo, cara, e eu tô gostando demais Lembrando que ele também vai ser lançado pra mobile, assim que a gente vê seu lançamento oficial, por hora ele tá em beta, tem testes ainda Eu mesmo já percebi que tem algumas coisas ali no jogo que são meio quebradas, cartas que precisam de ajustes, que é diferente do Yu-Gi-Oh, no qual a carta, ela sempre é ela O máximo que a Konami faz é limitar a carta, aqui eles podem ajustar, ah, essa carta tá muito forte, a gente pode mudar um pouquinho o efeito dela Mais né, aumentar o custo de mana nela pra ser justo, e esse tipo de coisa De qualquer forma, eu quero contar com o seu like, cara, e com a sua inscrição, se você é um desses amigos aí que veio ver esse vídeo Runeterra aí Que eu vou te mostrar agora, o meu deck Oro 1 Pra mim é uma grande conquista, cara, porque ele é só aprendendo a jogar, tem muita coisa que eu não sei, tá? Mas, desculpa aí, se eu estiver passando vergonha pra grande comunidade, mas eu espero que não, quando a gente tá subindo Vamos conferir esse deck aqui, e não esquece de mandar pros seus amigos, hein É isso aí, galera, tamo aqui pra jogar com o meu deck aqui, o Morte Fria aqui, e eu tô com 82 pontos Se eu vencer o próximo duelo, não estou errado nessas contas, eu vou pegar Oro, cara E vamos ver, vamos ver se vai acontecer Vamos lá, tamo aqui pra enfrentar o Chachachate O deck dele é a Ilha das Mortes lá, e os caras das sombras lá Tem três heróis, e eu tenho meus dois heróis ali E com uma mão mais ou menos interessante, vou devolver só essa Ashe aqui Porque eu quero ter mais cartas pra começar o jogo E ok, não é de todo ruim, mas é alguma coisa Beleza Nada novo, invoco a águia aqui, né? Bufo os bichos ali no top do deck O cara não invocou nada Aquele tapinha só pra ficar esperto Esses primeiros turnos não significam nada no Z-Rod Ontem em live jogando isso aqui, eu perdi um duelo sensacional, cara Tipo, tinha tudo pra vencer, tava indo bem, pá Mas eu perdi o duelo, cara, foi louco Tá, vamos ver Esse bicho dele aqui vai morrer quando bater Mas eu posso fazer uma... Dejurigjohnson aqui Vou deixar passar... Como é que eu ia fazer? Vou fazer isso aqui Essa minha magia aqui vai treinar um de vida do bicho dele E vai invocar uma aranha Vai tirar o bicho dele O bicho dele iria morrer de qualquer forma, mas... Vou botar esse dano Mas agora eu tenho dois monstros Eu vou dar o tapa pra deixar esperto e passar o tudo Não tem nada pra invocar mesmo que eu faça a diferença Se não, o turno dele vai invocar alguma coisa Eu vou... Eu vou invocar... Essa minha é chata pra caraca Tava pra soltar, acho que eu vou ficar com essa mana cheia Eu ainda não entendo direito como é que funciona esse encerramento de turno Eu acho meio esquisito Não sei ao certo como funciona Tá, eu vou invocar esse cara aqui Vou poder parar os ataques do bicho dele Se eu invocar esse cara aqui agora não vai dar muito gás Não, porque ele também não pode bloquear, né? Então vamos lá Eu compro uma Ashe, né? Sempre Vamos ver o que ele vai fazer Vai partir uma porrada, vai Ele invocou uma sombra ali Que acho que é efeito daquele cara lá do deck lá, velho Tem esse efeito nojento Negócio esquisito, né? Eu vou botar aqui Tá saindo um bufal Eu acho improvável Eu acho que só vou parar um ataque aqui Seis de dano Ah, no caso do efeito dela ali, né? Ela dá muito dano Deixa eu deixar assim, vai Vamos começar esse pouco de vida Bora Segurei esse dano aqui Consegui desfixar Meu turno Eu vou fazer nada Eu vou encerrar esse turno Eu vou encerrar o turno Eu vou invocar esse cara aqui Isso vai abrir espaço para ele invocar coisas Mas se eu sair atacando Eu não vou ganhar muita coisa Ele depois vai invocar os bichos dele Vou fazer isso Vamos Não vai querer fazer Outro set, cara Vou fazer isso aqui Bom, aquele cara ali Ele morre Cria uma sombra dele ali, né? Ele tá arrastando um diabo Aí quando ele morre O diabo fica solto O diabo fica solto E eu ainda compro duas cartas Vou com três Sete, dez cartas Ele tem sete, dez, sete cartas Vou pressionar ele na porrada Tá, porque ele vai jogar de magia aí Summon To Spectral Rise Ok Vou invocar dois bichos do cara Isso aqui atrasa um pouco Minha estratégia de querer atacar ele Se eu atacar ele Ele vai me defender com esses bichos aqui Eu vou deixar ele vencer essa rodada Uma joia de burn ali Por causa daquela Bicho nojenta Até o turno Vamos ver o que ele vai fazer Então aqui agora Eu já vou drenar aquela mina ali Faço os esquemas Já vou deixar o Zed dele congelar Não vou perder muito tempo não Senão ele vai clonar esse Zed Para fazer razão Para segurar o turno dele Fazer Calma, calma ele Porque ele vai conjurar ali Cancelar minha magia É, faz o que? O Zed dele vai pro salto Vou invocar uma aranha E aí eu vou matar aquele bicho No processo ali Ela vai atacar com ela Esse cara toda hora Fica invocando esse bicho, velho Esse bicho fica se vol... Fica retornando na real, né? Fala com 4 de vida Os dois bichos vão morrer 6, 6, né? Ela vai botar esse cara Para a roda E ela não consiga Para o ataque Mas vai performar com 7 de vida Vamos bloquear dessa maneira Os caras não podem... Não quero perder Para esse burnzinho dele não Estou ocupando ainda Vamos fazer jogadas aqui Eu posso jogar a Ashe Vou deixar a Ashe no campo Tem 2 de mana E não vai fazer muita coisa não Pode jogar uma outra menina dessa Agora é meu turno, parceiro Eu vou pressionar esse cara Para fazer O capeta Eu compro duas cartas E agora Time to supor o que... Não, ainda não Ele tem um turno Esse cara vai jogar Caraca Não acredito O que ele vai fazer, sabe? Caraca Ele vai mandar tudo Para o espaço Beleza A subida vai ser épica aqui, parceiro Não tem mais o que fazer não É só chorar Tá, meu turno de novo Esse cara não pode bloquear Talvez seja melhor deixar a Ashe em campo Ela pode bater, cara Dependendo do que ele invocar ali Porque ela não vai congelar ninguém agora Vou deixar essa Ashe em campo mesmo Boa, mas de escroto Se tivesse batido direto Ele é dado melhor, eu acho Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, dá um duelo maneiro Ele vai invocar E tem 8 de mana Eu tenho 9, né? Um extra ali Bicho ali Eu vou congelar aquele bicho ali Não vou perder brincando com ele, não Deixa esse bicho parar, vai Falta muito para as passagens de nível, cara Esse duelo não vai acabar agora, não Esse cara aqui é bom Eu devolvi No começo do jogo eu usava muito ele Depois eu parei, mas eu voltei a usar ele Porque esse 1 de dano dele Ela vai remover uma parada dele ali Ou não, né? Vai cancelar de novo O cara tá bolado Bora, vamos deixar rolar Vou levar esse Caralho Meu Deus do céu Vamos lá Eu vou Posso defender o ataque desse bicho aqui Não sei se eu congelo uma coisa agora Ela tá ok, tá com 2 ainda Não vai adiantar de nada Vamos deixar acontecer Sacrificar ele Ele não tem mana para debitar? Tem uma vida muito baixa Isso é um problema Vou deixar esse cara em campo Só porque é um problema Ele não tem mana Vai acabar o turno dele, né? Ok, acho que eu posso Partir pro grito aqui Pra dar uma pressionada Aquele bicho dele ali Ele não vai defender Acho que ele não vai se defender Aquele bicho ali não Se ele se defender eu congela Ele vai ficar congelado, na verdade Congelei em 3 Faltou congelar mais 2 Tem 2 de magia de congelada Até pela passagem de Vanessa Tua Eu sinto que eu estou vencendo Mas eu não sou confiante Eu tô com a vida muito baixa Esse deck dele dá uns burnzinhos Tem muito recurso Da hora eu fico spawnando Aquele tubarão ali, cara Aquele tubarão é chato Ele não esperava que eu atacasse direto Deixou tudo passar Meu tubo dele Vou deixar então Essa moleca Ela vai ficar congelando O bicho dele mais forte Que aquele lá Isso vai atrapalhar muito A estratégia dele Vamos lá, vamos lá Quero vencer esse duelo aqui O bicho dele mais forte Faltou um gelinho aqui Pra Ashe subir de nível Quando ela sobe Todo mundo congelado Na verdade Todo mundo com 0 de ataque Não pode declarar ataque, né? Isso é bem legal Se invoca esse cara Não adianta de nada Que é muita mana à toa Nossa, passou de nível Essas animações são do caralho, velho Isso aqui faz... Nossa, o jogo é muito caprichado Muito caprichado O que esse cara vai fazer ainda? Tem duas cartas na mão ainda Além dessa moleque Que ele pode invocar pra aracorda E que magia é essa, velho? Vai matar um bicho dele Pra comprar duas cartas Não sei o que fazer Ele tinha duas cartas Que eu não sabia o que ele ia fazer Agora ele tem três Bora Quero vencer esse duelo aqui, cara Vou com essa mulher Vou continuar quieto na minha Não vou queimar nada, não Vai Esperar ele partir pra porrada É outra cópia dela Eu vou pôr ela ali Já tentando encher o cão É hora de jogar meu yeti A gente vai congelar todo mundo ali No caso, elas duas e pronto É, rapaz As coisas não saíram como tu queria, não, né? Vamos lá, chacha bot É chacha chat Chacha chat Vai invocar os tubarões de novo, né? Pegou Tá, eu posso sacrificar ele aqui Botar aqui pra rolo Fazer algumas paradas aqui também Congelar esse aqui Ele tem duas cartas na mão Se essas cartas não forem putaria dele Nada muito agressivo Eu não sei se eu vou segurar isso aqui, né? Tecnicamente Eu sei Vambora Vambora O medo é ele buffar esses bichos ali Que vão atacar o vazio Vai lá, cara Deixa eu pegar meu ouro, mano Tô animado pra pegar meu ouro, velho Pegar meu ouro Vai, 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 vai Toma Toma Eu não sei o que esse bicho faz Pra atacar lutando as almas Ah, minhas cartas da mão foram embora? Isso mesmo? Ele descarta a carta? Ou ela quando ataca Roubou minhas cartas, né? Bom, não sei o que aconteceu direito Eu sei que minhas cartas da minha mão sumiram aqui agora, velho Eu vou passar de nível Espero que não seja um pretinho Vambora Eu tô Acho que ele realmente roubou as cartas da minha mão mesmo Mas aí não tem o que fazer Vou jogar tudo aqui no campo da porrada Ele vai congelar Não vai poder bloquear Vamos jogar o que acontece Vamos lá, vamos lá que o ouro vai vir Que que é isso aí? Que que é isso aí? Vou chamar todo mundo em elemental Não faz Já foi Sem problema É ouro, time É ouro, é ouro Cadê, cadê, cadê Ah, moleque Cadê, cadê Ah, moleque Que é ouro, cara É ouro Finalmente, mano Cadê, cadê, cadê Ah, ouro Isso, moleque Ouro 4 ainda, né? Aqui é o contrário É 4 Aí tu sobe pro 3 Aí tu sobe pro 2 Pro 1 Depois eu vou pro Latina Depois eu vou pro Latina Acho que vem mestre aqui, né? Vamos subir O mestre aguarda a gente O Link se a gente é rei dos jogos E que a gente vai ser mestre também Anota o que eu tô falando Ok, vocês viram aí no duelo aí O meu deck Eu tenho 3 decks montados Todos eles com o pessoal dos nórdicos lá de gelo lá Que eu gosto muito deles Então tô jogando por hora com o que eu gosto Não necessariamente com o que de fato é bom E eu tava misturando muito eles com essa galera aí das sombras aqui Mas eu decidi misturar eles com o pessoal das ilhas lá As ilhas eu achei bem legal Então vamos mostrar aqui pra vocês aqui o meu deck E qual é a estratégia dele, né? Então eu montei com meio que o que eu tenho E meio que o que eu também fui pegando Porque eu gastei bastante poeirinha Principalmente pra pegar 3 eshes aqui Um dos problemas do meu deck é que eu não tinha 3 eshes Minha estratégia é congelar É trabalhar ao redor dessa habilidade Frostbite Que é congelar os adversários, né? Tornando o ataque de zero até o final daquele turno, né? E quando a Ashe passa de nível Todos os monstros com zero de ataque Só obviamente os que estão congelados Não podem declarar ataque, né? É uma parada pra você dar uns OTK meio doido Aquela mente do El Links aqui na cabeça De tentar procurar uma estratégia pra dar OTK, né? Talvez não seja a melhor coisa Para o formato do Runeterra Mas vamos lá O meu deck aí também utiliza 3 Essa Blitz Steel aqui Porque é uma carta muito boa Que qualquer monstro Com 3 ou menos de vida Ele fica afetado de Frostbite Que ele fica congelado Eu tô optando por usar o One Hawk, né? Porque ele não tem muita opção de nível 1 aqui pra gente Até tem outras opções aqui Mas eu acho que ele é o mais legal Muito pelo fator dele dar esse mais 1, mais 1 Nas cartas do topo do deck Se você tiver meio na dúvida de usar ele Talvez esse cara aqui Pode ser uma opção legal também Porque quando ele morre Ele bota uma aranha E a galera fica meio que com medo De bater em todos esses monstros Que tem esse efeito Last Breath, né? Que é o último suspiro Que basicamente quando eles morrem Eles fazem alguma coisa Esse aqui quando morre Ele bota uma aranha no campo, né? Você pode forçar a morte dele Que é bem interessante Falando nisso Eu também tô usando um outro monstro aqui O Cursed Creeper Ele não pode bloquear, né? Mas ele também tem um Last Breath Diferente daquele cara lá Em vez de invocar uma aranha Ele invoca esse capiroto Grandão aqui Que tava preso Na carroça Que parece que ele puxa uma carroça Além disso Nós temos aqui uma carta Que é uma magia rápida Que eu posso matar qualquer aliado Pra comprar duas cartas, né? Ela comba muito bem Com esses monstros Que possuem o último suspiro Porque você mata eles Eles invocam essa coisa que você matou E você ainda compra cartas, né? Ou você pode matar às vezes também Uma estratégia que você pode usar Você usar essa magia Em monstros seus Que vão ser afetados Por alguma carta do oponente O cara usou a magia E vai matar o seu monstro Aí você usa essa magia No seu monstro Ele já ia morrer Então você mata ele E o cara acabou dando a magia do nada E você ganha duas cartas na mão Também tô usando o... É esse velho? Agora que eu tô lendo o nome desse cara Mas enfim Esse cara aqui Quando ele é invocado Ele dá um Frost Bite em alguém Então ele é muito bom Às vezes pra atrasar A estratégia do cara E continua No geral Meu deck é um deck de Stall Também tô usando essa magia aqui Que é a... Difícil basicamente Ela drena um ponto De alguma unidade, né? Isso significa que unidades Com um de vida, por exemplo Vão morrer E eu vou ganhar isso lá no meu nexo Então eu regenero um de vida E além disso Eu ainda invoco uma aranha, cara Então é legal É legal Tem esse outro cara aqui Que ele faz quase a mesma coisa Só que ao invés de ele drenar um de vida Ele dá um de dano numa unidade, né? E se a unidade tiver um de vida Ele mata essa unidade Isso é bem legal É uma estratégia bem interessante Olha só as duas cópias dele Até então todas as outras cartas que eu uso São três cópias Tô usando aqui uma carta chamada Flash Freeze Que é um congelamento rápido Que eu dou Frostbite em alguém no campo E é isso Tô usando aqui também o Hime Fang Wolf Ele é interessante Mas eu não vou dizer que ele é muito bom, não Eu não sei o que botar no lugar dele, não Num futuro, não Mas o interessante dele É que toda vez que ele batalha um monstro Com zero de ataque Ele mata esse monstro Não importa de quanto de vida essa carta tenha Então isso é legal Pra você combar com o Frostbite Nós estamos usando a Ashe Que é a boss do deck Toda vez que ela tá em campo E ela declara um ataque ali Ela entra na zona da porradaria Ela congela o monstro mais forte Que o seu oponente controla, né Que tem aqui os critérios Quando você congela cinco monstros Mesmo elas estando no deck Ela passa de nível E além dela aumentar um pouquinho ali, né Ganhar um bônus em um em um Ela ainda faz com que todos os monstros Com zero de ataque não possam bloquear Mas eu acho que eu já expliquei disso E além disso também Ela bota essa carta aqui no topo do seu deck É Crystal War Infelizmente é a magia lenta, né Mesmo sendo a magia lenta Ela congela o inimigo E todos os outros inimigos Com três ou menos de vida São congelados também E ainda você compra uma carta E custa só dois de mana Pra essa estratégia stall De poder segurar Às vezes se der tudo errado com o OTK Eu consigo usar essa carta aqui Pra ganhar um turno, né Aquela carta lá pra ganhar um turno Ainda assim é bem da hora Temos aqui também O Beybling Bjarke Eu tava usando uma outra carta Ele tá aqui basicamente Porque quando ele é invocado Ele compra uma unidade Com cinco ou mais de poder Isso inclui os heróis, né Então ele sempre vai comprar a Ashe, né Ou qualquer outro monstro Que eu tenho cinco de poder Eu usava muito uma carta aqui Cadê? Que é essa Entreat aqui Ativa e você compra um campeão Só que... Enfim, eu tô preferindo usar ele no lugar Tô usando essa Shaman aqui Agora que eu percebi que eu tô com três copas Dela no deck Eu achei que tava só com duas A ideia dela é porque Ela no começo de cada turno Ela dá um Frostbite No inimigo do campo Eu tava usando ela meio que errado A ideia é tentar você invocar ela Sempre no final do turno Porque senão o seu oponente Vai se ligar no efeito dela E vai tentar eliminar ela Antes dela conseguir usar o efeito Se você conseguir usar o efeito dela Uma vez Você já gerou vantagem Porque você vai congelar O monstro mais poderoso do oponente Então você vai ainda Atrasar o jogo do cara Então essa magia aqui Que não é do pessoal lá Dos nórdicos lá Que ela dá um de dano Em todos os inimigos E ainda você recupera três de vida Isso aqui às vezes Mata um monte de bicho De uma vez só Ainda mais naquele duelo mais suado Enfim, tô gostando de usar isso aqui Tô usando uma magia aqui Também chamada Wash Winds Aqui, né Que ela dá Frostbite Em dois monstros Basicamente São duas cópias dela Essa de cima São uma cópia só E eu tô usando um outro herói aqui Que é a Nivea, cara Eu tô meio que testando ele aqui Acho que ele Ou esse herói aqui também O Trindamere Também pode ser interessante Os dois são a mesma coisa Os dois são imortais Em aspas, né O Anivea aqui Ele morre e vira um ovo O ovo tá aqui E no começo do turno Ele vira o bicho de novo E ele passa de nível Quando você fica Enlinged, né Se não se producesse corretamente Mas é basicamente O que tá escrito ali Quando a sua mana chega a 10 É pro longo do jogo, né Por isso que eu boto uma cópia Só dele aqui, né O efeito dele é interessante Na forma 1 Ele quando declara ataque Ele dá 1 de dano Em todas as unidades do oponente Incluindo o Nexus, tá Na forma 2 Ele dá 2 de dano O que eu acho interessante dele aqui É pra você tentar Vimar os monstros do oponente Por mais que ele tenha valores baixos Isso aqui Bem que num longo jogo Ele pode ser uma forma De você conseguir se recuperar Matando vários monstros De uma vez só Com esses 2 de dano Que ele dá E depois com a própria porrada dele Fora que ele é imortal, né Ele ainda tem aqui A skill aqui dele E quando ele tá duplicado Coisa que eu não tenho É isso aqui Isso aqui que é interessante Vale ressaltar Quando você tá com um herói duplicado Tem um no campo E um na mão Você transforma ele numa skill A Ashe e Flash Freeze Então é interessante Mas também O Trinity da Mary É uma opção muito legal, tá Porque ele é grande pra caralho Ele tem perfurante E quando ele morre Ele passa de nível, né Ele passa de nível quando morre É bem interessante isso E por final O último monstro do meu deck É o Yeti, cara Que quando ele é invocado Ele pega todos os monstros Com 3 ou menos de vida E dá Frostbite neles, né Eu tava usando outros Yetis Também pra tentar a estratégia Mas não Só esse Yeti que é bom mesmo Na minha estratégia Na minha concepção Foi com esse deck Que a gente pegou ouro 1, né, cara Eu utilizava muito As cartas aqui de Ionia Mas eu precisei Pra Shadow Pra As Ilhas das Sombras Basicamente Não sei falar isso aqui em inglês E tamo indo, né, cara Opa, agora esse cara Não era aqui não, sai É isso, o deck tá bem legal O pessoal falou que tem como Fazer um código aqui E eu vou botar o código do deck No primeiro comentário fixado, beleza Esse era o meu deck Espero que vocês tenham gostado E bem, galera Esse é o nosso vídeo de Runeterra Por hoje, tá Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Aí embaixo De se inscrever E compartilhar Não esquece do nosso desafio aí, cara Vamos fazer a galera Jogar Runeterra Que tá começando a jogar Já ficar vindo aqui pro canal Porque quando tiver o lançamento oficial A gente já vai continuar Trazendo bastante vídeo Mas não se preocupe Você que viu o vídeo até aqui Ou você que viu o vídeo até aqui E tem uns caras desesperados Com os comentários Relaxa, cara O Yu-Gi-Oh! tá aqui ainda Tem um monte de coisa de Yu-Gi-Oh! No fundo do cenário, cara Então o Yu-Gi-Oh! Não vai embora do canal fácil, não, cara O Masha Konami força Bastante a barra E parece que ela tem de fazer isso com a gente Mas fica tranquilo Que vai ter bastante Yu-Gi-Oh! No canal ainda E o Runeterra vai ser por hora Logo secundário Que a gente vai ficar trazendo aqui No canal De qualquer forma Não esquece de deixar o like Manda pro seu amigo, hein Se você for um amigo Manda pra outro amigo Pra gente fazer nosso esquema de pirâmide aqui Tá ligado, parceiro? Então é isso Tem mais dois vídeos Pra você assistir do outro lado aí É isso Seja bem-vindo Ou sinta-se em casa como sempre Tamo junto Fui!